Música Protagonistas da solidariedade Esse é o tema do terceiro encontro de primeiras damas do Rio Grande do Sul aberto nesta quarta-feira no auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre É nos municípios que a vida acontece É nos municípios que as políticas públicas e as ações sociais se concretizam É nesse sentido que as primeiras damas têm um papel fundamental Vocês são protagonistas e podem fazer a diferença na implantação e no encaminhamento de políticas sociais em seus municípios Vocês representam um importante elo nessa rede de solidariedade que estamos construindo Juntas em nosso estado O evento debate ao longo do dia ações sociais conjuntas que podem ser adotadas Entre governo do estado e prefeituras Políticas públicas como o Primeira Infância Melhor, Criança Feliz e as Cipaves estão entre os assuntos em discussão Adotamos, é verdade, medidas duras Mas estamos plantando sementes que vão resultar em um futuro melhor Queremos entregar, começar uma caminhada Para que o estado, o poder público, ele seja autossustentável Não pode mais continuar um poder público em que a receita não cabe dentro da despesa É uma coisa muito simples, que nem é na nossa casa Mas eu tenho certeza que, pelo menos, ele vai ser mais moderno E tenho certeza que o poder público um dia vai ter consciência que ele não pode servir a si mesmo Ele tem que servir a sociedade, tem que servir as pessoas